Um possível caso de estupro foi registrado aqui no município de Sorriso na noite de terça-feira onde uma mulher estaria em um bar ingerindo bebida alcoólica em determinado momento ela decidiu retornar para sua residência e por isso chamou um motorista de aplicativo de mobilidade urbana e aí ela foi encontrada horas depois, seminua, em uma região de mata. Tudo aconteceu na noite do dia 23 de agosto, quando ela saiu de um bar que ela estava com os amigos e solicitou uma corrida no aplicativo local de estilo Uber e no meio do caminho ela pediu para o motorista para comprar algumas cervejas para ela que ela ia continuar a fazer uma festa com os amigos dela e ele parou na conveniência, comprou a cerveja para ela ela alega que o chamou para tomar uma cerveja com ela mas que foi tudo que ela consentiu ela consentiu apenas em tomar uma cerveja com ele todo o resto teria sido forçado nas declarações dela e ela foi encontrada pela polícia militar muito desorientada, seminua num local abandonado, de mata e foi encaminhada para os devidos tratamentos médicos demorou para a gente conseguir colher as declarações dela levamos tempo também para conseguir ouvir o interrogado tudo foi concluído ontem à noite e a audiência de custódia ainda não foi feita foi marcada para hoje no final do dia O que o motorista fala? O motorista nega todas as acusações Ainda de acordo com a delegada Jéssica ela afirma que há muitos conflitos na fala tanto do suspeito quanto da vítima Existe esse conflito de declarações entre as partes Ela alega que tudo que consentiu foi tomar uma cerveja com ele e que todo o resto ela não teria consentido Ele já fala ao contrário nega a prática de atos libidinosos e por isso foi feita a requisição de exame pericial mas ela vai levar algum tempo ainda para ficar pronta e a gente vai aguardar para ver aí como que vai se dar o desdobramento dessa situação A gente vai dar o desdobramento dessa situação